21, 22, quase, voltei Eles quase fizeram um gol e o Alisson tirou, porque o Alisson é um goleiro bom Voltando para a segunda parte do segundo tempo Ui, cheguei, Neymar nos cantei para o Brasil, 22 minutos, 2 minutos, 2 segundos Para o gol, para o gol, para o gol, gol Tamo na oitava Brasil 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 Tiago Silva, o nome dele, um gigante na copa Tira o flecha Tira todas lá atrás Já tinha tido a chance de fazer o som de cabeça Subiu, olha lá Perdeu a cabeça na palma, não deu chance para estoico ouvinte Eles estão reclamando a falta do Miranda O Miranda é que sofreu falta O Miranda tomou a frente, ele está tomando a frente e o zagueiro está agarrando o Miranda Não houve nada, ficou legal Que beleza, Tiago Silva Aí o Neymar foi chamando ele, vem, vem, vem me dá um abraço Tiago mandou um beijo Tinha uma bobagem de que, tinha uma bobagem de que amigos que falaram, que o Tiago não tinha gostado disso, que o Neymar não tinha gostado daquilo Não pode, não pode se pautar uma coisa tão importante como uma Copa do Mundo por bobagens que Dois Dois A zero Bacana Vem me dar um abraço Troca, bom Um beijo Gol do Brasil É assim É assim que tem que ser né Ronaldo Bolaço e premia uma bela atuação do Tiago Silva nessa primeira fase da Copa do Mundo Dois para o Brasil A zero para a Sérvia Vai no lançamento para a área, tem que jogar sério, vinte e quatro minutos Dois a zero Brasil E vai tentar o Neymar na tua velocidade Começa a pensar no jogo O Neymar pela esquerda Sai do primeiro, encara o segundo Dentro da fita Balançou Puxou para o meio Para a Coutinho Tem a chance para o pé direito Arriscou para bater William King Tem que obedeir É a confiança que ele tem de bater no pé direito A chuta de esquerda estava livre Mas o recurso ideal Não tem que obedeir Mas o recurso ideal O recurso ideal ali, ela já chuta De esquerda De esquerda De esquerda Perdeu muito tempo ajeitando o corpo E depois que virou Ele tinha que rolar com o William aberto Os dois daqueles foram fechando Não dá pra bater direito É o juiz Eu vou reflamando inclusive Que a bola não foi pra ele Teve um cartão amarelo Ok Mitrovich Mitrovich Só rapidamente aqui dizer que o Tiago Silva fez história Porque é a primeira vez que um zagueiro faz, um zagueiro brasileiro, faz gols em duas copas diferentes, ele tinha marcado também a última copa da Colômbia. Marfou, classificando, passei no final, porque ele não joga a bola na área. Felipe Luiz, a bola! E o futebol tem sua raça. Todo mundo estava esperando, fica saindo do mundo, cabeça dos grandes avões, para a cerca. E o Thiago Silva foi lá, subiu, meteu a cabeça na bola e fez um erro. Ainda hoje tem infinidade de malhação, vidas brasileiras, o Brasil inteiro vai se ligar no laburo. Mais uma vez, é o terceiro jogo da seleção brasileira. E empatou o primeiro, ganhou 5x2x0, vai ganhando por 2x0, vai se passando em primeiro grupo. Lá vem Felipe Luiz, lá vem o Brasil, a bola tocar na Fluminense, se segura como pode a Sérvia. Casimiro, não toma cartão não, Casimiro, por favor, não toma cartão não, Casimiro. Ele, se estava gravando eu direitinho. Olha só, quer saber uma coisa? Veja só, no sábado, no momento, 3x0, vai ter que ser o Ronaldo jogando. 11h da manhã, tem França e Argentina. 3h da tarde, tem Uruguai e Portugal. No domingo, tem Espanha contra a Rússia. E tem Croácia contra a Dinamarca. E na segunda-feira tem Brasil. Permanecendo assim, Brasil, em México às 11h da manhã, direto de Samara. Bora Brasil, atrás de mais gols. Aí Neymar, rolou para a esquerda. Pra Felipe Luiz, pode encarar a marcação, tocou pro Ney. Ajeitou bem, nem marca direito. Podia ter batido. Quando foi bater, já não tinha mais espaço. Pode que eu ganhei de 10. É imprimir o do grupo. Isso aí depois zena tudo. Aí o Brasil vai tocando. O Neymar recebe de novo. Vamos para 28 minutos. Neste segundo tempo, dois para o Brasil, zero para a Stébia. Faz fesco, torcedor do Brasil. Neymar toca de lado, recebe, de volta, participando bastante do jogo. Aí o Inho, outra vez para o Neymar. Tentou a enfiada para o Nilo. Aí você está vendo o Stoicovic. Aí vai saindo o time da Sérvia. A tentativa pelo menos esse bom jogador é o Iaichi. O corte foi feito. Ela chega no Neymar. Brasil, outra vez para o Neymar. Ele rolou de lado. Prende a bola o time do Brasil. Gasta o tempo. Fica com a posse de bola. Vai vencendo por 2 a 0. A Suíça está só empatando com a Costa Rica 1 a 1. O Brasil tem ainda 7 pontos. A Suíça 5. O Brasil está ficando em primeiro. A Suíça em segundo. Então os confrontos serão do Brasil com o México e da Suíça com a Suécia. E é sai máscara. Se isso é, só sai máscara. É muita gente grande no campo só. Aí, Miranda. É não está certo, né, Carlos? Quebra o vítima do jogo. 2 a 0. Segura um pouco a onda. Agora o jogo mudou. 2 a 0. O Brasil cresceu. Até abaixou. Até ímpeto do time da Sérgio. Já não está mais indo para cima. O Brasil já está controlando mais o jogo. Agora está perfeito. A Sérgio vai mudar. Vai sair o LIAIT. Vai entrar no Zick Zivicovich. Zivicovich, camisa 7. Número 7, Andrinha Zivicovich. Zivicovich. Zivicovich, número 7. Obrigado, LIAIT. Aí a Sérgio tocando 2 a 0. O Brasil. Um de Paulinho e outro de Thiago Silva. Lá vem em bola na área brasileira. Eles preferem por baixo. Santacifa Mimenta faz o pódio. Vai pegar meu Guaraná. Aí o Fernandinho. Vou pegar o Guaraná. 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 Abertura pela esquerda. Neymar. Vincar na marcação. Irinei Kovic. 2 da marcação. O Neymar parou. Parou ali. Na marcação ficou pedido. A falta do Juscovich. Mandou seguir. A enfiada de bola mais à frente. Miranda. Chega Thiago Silva. Chega com tranquilidade. Chega fazendo o corte. Felipe Nunes toca para o meio. Toca para Fernandinho. Fernandinho pede ali a saída de jogada. Fagner. Fagner para o Willian. Você vê que não tem ninguém pela direita. Ele tem que correr para o meio. Tem que tomar o caminho do centro. E aí jogou com o Casimiro. Volta ali sem mostrar. Ficou prendendo a bola. Trabalhou bem. A torcida gostou. Felipe Luiz. Gabriel de novo. Casimiro. Virou com o Fagner. Tem Lina. Prende a bola. Resolver os problemas do país. Vem complicar mais os problemas do país. Mas de Copa do Mundo é um grande barato. É um grande barato torcer para a seleção brasileira. Aí Felipe Luiz. Fez a abertura. Leymar recebe. Renato Augusto. Daqui a pouco. Renato Augusto. Renato Augusto. E parece o momento justo. Trinta e dois. Vamos falar. Já que é para. Ritimar esse trabalho de Leymar. Ninguém melhor do que ele. Gabriel Jesus fez o domínio. Trabalhou pela direita com o Fagner. Depois ela de bola. Errou. Vem dois. Assistiu. Repera. Fernandinho. E Fernandinho para Casimiro. Arriscou de não. Gimiteu para não. Gimiteu para não. Casa Ronaldo. Seria o momento. Eu não tenho três jogadores que duramos. Casimiro. Felipe Continho. E Neymar. Seria o momento. Por exemplo. Ele poupar. Ele poupar um jogador de um cartão maior. Para não perder o risco. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Vai sair o Continho. Vai sair o Continho. É isso. Jornal do mais importante do time do Brasil. Nesses jogos. Tem o cartão amarelo. Aí não guarda o risco de ficar fora para as oitavas de final. Vamos aí para 34 minutos. Tentativa de contra-ataque do time brasileiro. A Serra insiste. Vamos passando dos 33 minutos. Olha o lançamento para a área. Ajeitou do peito ali o matite E tentou a virada E ainda hoje tem capítulo inédito De malhação de vidas brasileiras Em seguida As Surpresas As românticas Surpresas de Odulo e Pachanella E depois As notícias da sua religião E na CEP A novela da sete Deu salve A programação da Globo Aí a tentativa do William Atrás O Fagner girando Aí a seda tocando de novo Vamos pra 35 minutos Segundo tempo 2x0 pro Brasil Aí fazendo a lição de casa Vai fazendo na boa Já tivemos alteração Já tivemos alteração Já saiu o Coutinho Já saiu o Coutinho Pra trás do Renato Augusto Então ele colocou aqui o Luiz E agora o Renato Augusto E botou também O Fernandinho já fez as três alterações E o Neymar partiu E o Neymar partiu Partiu lá pela esquerda Pouco atrás pra Willian Faz ali o domínio O Renato Augusto encosta Aí o Fagner Esfria o jogo Aí Requentando o jogo ali Em banho-maria Não se imagina Aí ali só tocando Só esfriando É isso aí que é ditar o ritmo do jogo Da coisa zero É esse tipo Você pode ditar o ritmo do jogo Quando o jogo tá zero a zero Indo pra cima do adversário Dominando a partida E dessa forma Já ganhando de dois a zero Dá um ritmo lento no jogo Entre um jogador Que segura a meia bola Que é o Renato Augusto Faz viradas de jogo O time deles já está Embaixo Já não tá com muita Perdeu muita força Depois que tomou o segundo gol E aí o Brasil Fica ditar o ritmo do jogo Dessa maneira É um futebol inteligente Nesse jogo Aí mais uma alteração Tiro Isso Entrando o atacante Na seleção da Sérvia O Radonich Camisa 18 Saiu o Kostic Camisa 17 Kostic que joga Com um ponto de esquerda Pra entrada do Radonich Mais número de jogo Saiu 17 Entra o 18 E o Brasil vai tocando Bola por ali Aí tocando Bola por ali Vai ser garantido Para as oitavas de final Aí o lançamento Para o Willian Botou na frente O ataque é bom Chegou Tocou para trás Neymar Quando chegou Bateu uma bola A bola vinha Pipocando Olha só o Willian Como ele levantou a cabeça E viu o Neymar E tocou certinho Que a bola bateu No zagueiro Neymar quando chutou Prenda Estou lá pro chão Aí ela subiu demais E passou por cima do gol Mas muito bem A bucla de ataque Um indo no primeiro pau Dando a opção Mais curta Pro Willian E o Neymar Indo logo atrás Na diagonal É assim que se recebe Essa bola cruzada Pra trás Muito bem O trio Que atacou Bem Vamos fazer justiça A unida também Não Bom nome de casa Exatamente E cresceu o jogo Muito bem Essa jogada pela direita O Luô Levantou a cabeça Mas agora é isso Vamos lá Manter esse ritmo Evitar qualquer perigo Tá mantendo Uma distância ótima Um risco controlado E a seleção Jogou muito inteligente Hoje Deu meio time na Sérvia De novo Tentando Insistindo São 38 minutos No segundo tempo Dois para o Brasil Zero para a Sérvia Um de Paulinho Uma Sérvia de Filipe Coutinho Outro de Tiano Silva Escolhendo o cruzamento Esquentei o batido Por Neymar Lindo sempre O futebol Tudo É apenas Lateral da seleção Da Sérvia Vamos aproximando Dos 39 minutos Então o Brasil vai marcando Encontro com você Direto de Samara Próxima segunda-feira Dia 2 Segurando esse placar 11 da manhã Pra pegar o México Tem sido um adversário Complicado Mas em Copa do Mundo O time do México Nunca matou Nenhum gol no Brasil Também jogou até a final Olímpica São 4 jogos Com 3 vitórias Do Brasil E um empate Tá projetando isso Na expectativa De que o Brasil Confirme mesmo Esse primeiro lugar No grupo Aí Neymar prendendo a bola Lá pela esquerda Fez um toque mais atrás Felipe Luiz Trabalhou com Renato Augusto Aí toca mal O time do Brasil Gabriel Jesus Tá ali atrás Tocou com o Casemiro Olhou pro Fernandinho Toca pra Fernandinho Fernandinho recebe Mexe Com o Fábio Outra vez Fernandinho Outra vez do Fábio Mais atrás Tiago Silva E agora toca a bola Como se fosse um rachão Do time brasileiro Com consciência Felipe Luiz No meio de 3 Fez um toque Gabriel Jesus Abertura Renato Augusto Aí recebeu de volta Tocou de primeira Pra Neymar Recebe Ele tá querendo deixar o gol dele Mas preferiu seguir na sequência Passamos os 40 minutos No segundo tempo E o Brasil inteiro ligado na Globo E o Brasil ganha de 2 a 0 E o Brasil se classificando Para as oitavas de final A Alemanha foi embora Adoro o Galvão Galvão Adoro quando você fala A Alemanha foi embora Tem a chance ainda ele Neymar toca a bola Tem que achar um espaço Tocou de tocanhar Pra Willian Daí pra Fernandinho Olha a chance Por Neymar Saiu o goleiro Quase que foi Tentou dar um chapéu No goleirão Saiu com a mão direita Estou em convite Neymar se desespera Dá umas mãos à cabeça A primeira coisa dizia Essa produção Que tinha informação Ele tinha tido conversa certa Ele tinha dito Não vou Me dirigir a vitragem Evitar de todas as formas Qualquer simulação Faz uma boa partida Não faz um grande jogo Na minha casa Mas cumpriu aquilo que prometeu Esse é o Neymar Que todo mundo quer ver Jogando bola Jogando bola Podia jogar muito mais Do que isso Já jogou muitas vezes Muito mais do que isso Olha como ele vai ver Vem chegando ali O time da Sérvia Tocque feito de cabeça Thiago Silva lá atrás Vem chegando Opa Ele vai bater Mitrovic O corte foi feito Se os caras fazer um gol agora Vai botar fogo Brasileiro Só pra completar Realmente não retornou do ar Realmente não simulou Numa jogada Foi partir pra cima Dos adversários Não deu certo A maioria das vezes Mas foi pra cima Dos adversários E na próxima 42 Que tá realmente jogando o gols Que tá realmente jogando muita bola Mas o Gabriel Jesus voltando O tempo todo Marcando cabeça de ar O Neymar recuperando bola E marcando muito bem Esse é um comprometimento Que a seleção tem que mostrar Às vezes Tecnicamente A seleção não vai ficar bem Olha o cruzamento Olha a chance O Neymar chegou Se abriu espaço Bate pro gol Tentou bater E dá até a chance Pro pé na esquerda Trouxe pro direito de novo Ele insistiu Ele quer o gol Ele quer porque quer o gol E é isso que tem que ser Jogando bola Você termina já Ronaldo Aí o Sérgio tentou sair 43 minutos Já já tinha terminado É isso Às vezes Quando o mundo tá Tecnicamente tão bem Na vontade Tem que se superar E eles demonstraram isso hoje Marcaram o campo E foram determinantes Pra esse resultado Você viu a classificação Brasil e Suíça com 7 pontos O Brasil com 4 gols de saldo A Suíça com 2 E o saldo de gols Vai conquistando O primeiro lugar Do grupo O time brasileiro E vai pra terceira alteração Vai entrar Suíça tem 10 anos Sexta farmacê Vai jogar com a Sérgio Vai entrar Jove Número 19 Vai sair do Vitor Vít Vitor Vít Saiu Aí voltando A terceira alteração É o Jovem que entrou 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 Número 9 O Grandalhão saiu E lá vem a Sérvia Tentando a jogar De linha de fundo Boa E quem tirou Tiago Silva Tirou mais uma Aperta o time da Sérvia No finalzinho O Brasil que tenta recuperar A posse de bola Vamos aí pra 44 minutos Quanto é pra invadir a próxima 3 minutos 3 minutos Vizional Vamos ver se são 3 minutos Não A Caio da Mara Fez entra no 6 O jogo Brasil Pra sair Que eu falo 6 O jogo da Alemanha hoje O cara deu 10 6 Depois deixou mais 4 O que é isso Neymar O Brasil Se posicionou O Azimiro tomou Ficou pedindo falta O Juiz não deu Então parte a Sérvia Parte lá pela direita Felipe Luiz vai na marcação A bola vem tocada Felipe Luiz faz o corte Felipe Luiz é a primeira vez De forma eu acho E fica só ele na marcação Gabriel Jesus Fez o cruzamento Aventou a cabeça E ali tirou Tiago Silva Acho que é a segunda clopa também Este é ele em Corinthians O Juiz A gente deu uma defesa Ele deu 3 né mano O que é Não sei se é que tu A mosca E olha a chance brasileira Tem espaço Mas é pra Neymar Tem espaço Neymar tem que fazer o dele Tocou pro Gabriel Jesus Ele deixou passar pro Juiz O Juiz estava atrás dele Protegeu o Ina Merim Kovic na marcação Vai pra cima dele Que eu sou mais no seu Fez o toque Pra Fernandinho Tentou o cruzamento Por baixo E por baixo Chega por lá Merim Kovic Pra fazer o gol O Juiz deu 3 Já passamos nos 45 3 minutos Vamos ter jogo até 48 2 para o Brasil 0 para a cena A bola batida Direto pro gol Direto pra fora Boa hein Ainda hoje Capítulo de Armação Armação Galvão Galvão mais um meme É capítulo de Malhação Não é armação Não tem armação Ah Galvão Malhação Você finge que Vem a Globo né As românticas Surpresas de Orquilho e Pachão Amarraque 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 Não entra não Ó Que raiva Ainda caiu O Paulinho Outro de Thiago Silva Torcida brasileira Aplica Doida Abriu a porta Sozinha Vai chegando a 7 pontos Vai repetir o que aconteceu Em todas as copas De 78 pra cá Em 82 Em 86 Em 90 Em 94 Em 2012 Em 2006 Em 2010 Em 2014 Centro de Brasil Em primeiro lugar No grupo Tocando bola O time brasileiro Aí Fernandinho Já vai preparando O seu coração Na próxima segunda-feira 11 da manguia Brasil México Gabriel Jesus Chega Tá faltando o gol Deu Tocou Tocou O Bruno saiu Quando ele tentou Tem outra defesa Dos dois milímetros Em pressa Alemã Na cobrança Ele com o Índia Aí ele toca Com a Alemã E pronto Mas não dizer Que o Brasil Terminou junto Com a Suíça A costada Equipatou Pronto A volta O Brasil Tem 7 pontos E a Suíça Tem 5 Acabou Ponto Do centro do campo Final de jogo Em Moscou Dois Para o Brasil Um de Paulinho E Thiago Silva Vem câmera Câmera A Sérvia E aí O Brasil É primeiro lugar Do grupo Brasil em primeiro Com 7 pontos Não tem mais Que falar De salto em dois A Suíça Em segundo Brasil E México Na próxima Galera A Sérvia em terceiro Com 3 pontos Vou falar um negócio Para vocês Aqui Fazendo continhar Antes de ir embora Não Curtiram? Ouviram? Não poderia Eu não podia Fazer isso aqui Porque a simpatia Gente Atorais deles Então Segunda-feira Às 11 da manhã Brasil e México Galera E não deixem De se inscrever No meu canal Deixa o like Valeu Compartilha aí Valeu Tamo junto Brasil Uhuuu Torcendo para o Brasil Brasil e México E a gente vai repetir